O prefeito Eduardo Paes denuncia o crime organizado por cobrar valor de empreiteira para liberar obra no Rio. A reportagem é do Rodrigo Viga. Forças de segurança do Rio de Janeiro e do governo federal já começaram a investigar uma denúncia feita nas redes sociais pelo prefeito da cidade, Eduardo Paes. Traficantes de comunidades da Zona Oeste da capital estariam cobrando um pedágio de meio milhão de reais para a execução de uma obra envolvendo o Parque Piedade. Uma obra avaliada em mais de 65 milhões de reais. Ali até bem pouco tempo, cerca de 10 anos, funcionou o campus de uma universidade privada. O prédio, no entanto, foi implodido no ano passado. O objetivo da prefeitura com essa obra é construir um parque público para a população, batizado de Parque Piedade. Em tese, a obra ficará pronta nesse ano de 2024. No entanto, essa obra estava sob ameaça, segundo relatos do prefeito Eduardo Paes, nas redes sociais, por conta desse pedágio de 500 mil reais que estaria sendo cobrado por traficantes da região. A área é dominada por comunidades como Morro do 18 e Morro do Urubu. O alerta foi feito por Paes ao secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, e também à Polícia Federal. A Polícia do Rio de Janeiro informou que já está realizando diligências para investigar a ação do crime organizado. A Secretaria de Ordem Pública, comandada pelo secretário Breno Carnevale, foi quem passou todos os detalhes dessa informação importante e impactante à prefeitura do Rio de Janeiro. E o governo fluminense também já está tomando todas as providências para que a obra continue e a prefeitura consiga entregar, ainda neste ano de 2024, o Parque Piedade, no bairro de Piedade, na zona oeste da capital. Também nas redes sociais, em resposta ao prefeito Eduardo Paes, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, disse que nada vai ser pago e que, infelizmente, vem recebendo com frequência denúncias de outros prefeitos sobre essas cobranças ilegais e irregulares do crime organizado para a execução de obras aqui no Rio de Janeiro. Do Rio, Rodrigo Viga. Cristiano Vilela, uma notícia, de fato, impactante. A gente vê até que ponto o crime organizado está presente no nosso dia a dia, e não só no relacionamento com o poder público, mas com a própria iniciativa privada, determinando onde vão ser feitos os negócios, como deve ser feita a liberação ou não, algo que parece, às vezes, distante da nossa realidade, ou só ali restrito ao ambiente das comunidades, das áreas distantes dos centros urbanos, mas não, né? Está presente, tem influência em tudo que acontece na nossa sociedade, né? O que as autoridades podem fazer para tentar reduzir, ao menos, ou tentar combater essa influência do crime organizado, Vilela? Olha, mais do que nunca, o combate ao crime organizado, ele tem que ser uma diretriz central do governo. Não dá mais para a gente achar que a questão de combate ao crime é uma questão de ideologia, de direita repressiva, de esquerda passando mão. Não é nada disso. É algo que é importante para o Estado brasileiro, até para que o Estado brasileiro não vire um Equador, com esses problemas tão graves que têm sido vivenciados agora pelo Equador e por outros diversos países latino-americanos. É fundamental que o país, que o governo federal, enquanto grande ator central, mas os estados, o judiciário, os atores envolvidos, venham numa grande consertação para efetivamente lutar contra o crime organizado, que cada vez mais, como você bem ressaltou, Brau, vem conseguindo ter os seus tentáculos nos mais diversos setores da vida da sociedade brasileira. E queria te ouvir também, Dora, sobre o aspecto político dessa discussão, que foi o pedido de ajuda público feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, numa rede social, marcando o Ricardo Capelli, secretário do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Será que isso não poderia ter sido tratado internamente? Ou até será que não foi tratado internamente, mas o prefeito fez questão de levar isso a público, fazendo ali de uma forma, nas redes sociais, que chamasse a atenção? E o prefeito Eduardo Paes é muito ligado às redes sociais, busca muito engajamento online sempre. O que achou da forma como foi conduzido esse problema, Dora? Achei péssimo, tá? Porque chegou uma hora e falei, será que eu que estou fora do meu tempo? Porque isso acontece, todo mundo que conhece gente da construção civil, empresária, e eu conheço, hoje conversei muito, sabe que isso corre, mas que as empresas não têm essa força, têm inclusive medo, não têm uma força de uma prefeitura, de um governo do estado, do governo federal, de abrir essa questão. Agora, não é pelo Twitter que se faz isso, sabe? Porque eu acho que, isso inclusive alerta o criminoso, uma coisa é você tomar ação. Obviamente, o prefeito sabe disso, ora, se eu sei de conversar com gente da área, imagino o prefeito. É levar para o governo federal, para a polícia do estado, para quem de direito tomar, começar as investigações, agora foi tudo invertido. Primeiro, eles conversam pelo Twitter, o prefeito, que está em campanha, quer dizer, também é um ato de, sabe, de fazer uma propaganda eleitoral. O Capelli, que também está em campanha, para ver se fica no Ministério da Justiça, também faz essa manifestação pelo Twitter, fica todo mundo posando de bonzão, entendeu? E a questão em si, e a criminalidade ali, lendo o que está acontecendo. Eu sei, não era assim, não. Antigamente, não gosto muito de falar dessa coisa. Antigamente, porque parece ranhetice, né? Mas me parece uma coisa toda invertida. E, Vilela, não é exclusivo o problema do Rio de Janeiro, né? A gente está tratando aqui do caso do Rio, e foi lá que aconteceu, e há esse protagonismo das milícias, especialmente no Rio de Janeiro, mas a presença do crime organizado, hoje, já se dá em praticamente todo o país, né? É difícil citar aqui uma área do Brasil, que esteja a salvo do crime organizado, né? Não há no Nordeste, na região Amazônica, no Norte do país, no Sul e Sudeste, enfim, é um problema generalizado, né, Vilela? E daí, como fica o governo federal nessa discussão? De que forma o governo federal pode apoiar, não só o município do Rio de Janeiro, mas como outros estados e cidades do país? Olha, o governo federal, ele deveria ser o capitão do time. Hoje, nós temos uma realidade legal no Brasil, onde a segurança pública é um tema dos estados. E aí, a gente tem cada estado fazendo a sua política, e o crime organizado, organizado no país inteiro, e até em outros países, acaba tendo uma capacidade, uma inteligência muito maior do que a capacidade das polícias. Então, o papel do governo federal, ele é o de unificar esse combate ao crime que é feito em cada unidade da federação, e tentar criar uma força-tarefa, criar uma verdadeira política nacional de combate ao crime organizado, de segurança pública. Agora, no segundo semestre, o governo federal anunciou uma política nacional de segurança pública, anunciando investimentos pífios na casa de 700 milhões a esse programa. É algo muito pouco, é algo muito pequeno, para o grave problema que a gente tem no país, que aflige grandes cidades, que aflige cidades pequenas, que aflige a todas as regiões do Brasil. Edora, será que, do ponto de vista do governo, também caberia uma postura mais enérgica em relação a esse tema, essa área da segurança pública, que acabou sendo uma bandeira dominada pela direita, especialmente nas últimas eleições, a direita sempre aproveita o tema da segurança pública, para atacar os oponentes, apontando que seria um discurso permissivo da esquerda, uma política pouco incisiva, frouxa, no combate à criminalidade, será que o governo federal tem essa preocupação, e deveria adotar medidas mais enérgicas, para tentar desfazer essa imagem que lhe foi impingida pelos oponentes, Dora? Olha, não só medidas mais enérgicas, mas medidas mais objetivas, porque tem aí um problema de conceituação, num comentário anterior, o Vilela, resvalou nisso, falou, que fica à direita, com um tipo de divisão, de mata esfola, e fica à esquerda, num outro tipo de divisão, de passando a mão na cabeça, quer dizer, não é uma coisa, nem outra, e com isso, fica todo mundo, numa coisa que, sabe o deixa que eu chuto, tem, mas tem o deixa que eu não chuto, que é, cada um, não deixa esse assunto chegar dentro do Palácio do Planalto, afinal de contas, é dos estados, os estados não têm condição de fazer frente a isso, porque o crime não é nacional, gente, só é transnacional, estamos vendo, a gente olha para o Equador, nossa, que absurdo, não temos nada a ver com isso, a gente pode chegar lá, se não tomar cuidado, pode chegar lá, então, evidentemente, que isso, gente, a sociedade vai cobrar, poder público não entrar de cabeça, de enfrentamento real desse assunto, a sociedade vai começar a se revoltar, isso não é correto, tá certo? É questão, a gente precisa ir dentro da legalidade, mas o poder público precisa perder o medo de enfrentar de uma maneira correta, juntar, chamar gente, como é que é, sem ideologia, sabe? Reconhecendo a primeira coisa, a realidade, o problema, o país está refém desse povo, olha só, o Equador é um país hoje refém, rendido ao crime organizado, vai dizer que a gente não pode chegar lá? Claro que a gente pode chegar lá, e as pesquisas mostram, né, gente, que a segurança é o problema principal, e o poder público se fazendo de surdo, tomando uma medida aqui, outra ali, acontece as coisas, aí vamos, uma GLO pontual aqui, uma conversinha de prefeito com o secretário executivo, aí eu falo de novo do assunto, que eu achei tão absurdo, claro, frente a essa situação, os dois trocando mensagem, em Twitter, ah, por favor, não, o assunto é sério demais.